Esse vídeo foi uma recomendação da Giovanna Silva E ela perguntou pra mim como são os eventos e os seminários da ETEC Bom, vou falar da minha experiência, como foi comigo Na primeira semana de ETEC, geralmente não tem nenhum conteúdo, assim, diria assim, útil Geralmente são mais as bases tecnológicas E já na segunda semana, já tem os trabalhos E é mais ou menos assim, o professor manda a gente fazer grupos, geralmente de 5 Ou então depende do trabalho, tem trabalho que é 3 pessoas, 2, ou então um grupo de 6, 7 Aí depois que separa os grupos, a professora ou então o professor Escolhe um aluno daquele grupo pra ser o líder daquele grupo Aí esse líder desse grupinho vai dar todas as tarefas, vai falar o que é pra fazer no trabalho Lá os trabalhos, geralmente, são todos no data show, os trabalhos de seminário Então os trabalhos são feitos em PowerPoint Pra quem não sabe o que é PowerPoint, é aquele programa do Windows Que você faz slides, que você vai colocando todas as fotos, todos os trabalhos, tipo, nesses slides Então os trabalhos na ETEC são em slides Ah, e também na ETEC você pode fazer o trabalho em forma de teatro Você pode fazer o trabalho em forma de brincadeira, sabe, experiências É muito legal porque às vezes você não fica só na sala, sabe Você quer fazer um trabalho, mas o seu trabalho vai fazer só ali na sala, só falado Tipo, às vezes é bem chatinho, bem entediante Então os trabalhos da ETEC são muito, muito, muito ilimitados Você pode usar a sua imaginação como você quiser Isso vai depender da sua classe Tem classes que são tudo preguiçosos, então você fica sem vontade de fazer, sabe Tem nem graça porque você faz um trabalho, fica melhor que todo mundo, se humilha todo mundo E não tem ninguém à altura pra competir com você Então se você tiver sorte e cair numa classe onde tem um monte de gente competitiva Vai ser muito legal porque aí você vai, sabe, você vai dar o seu máximo Você vai fazer um monte de coisa Agora os eventos, né, os eventos da ETEC Geralmente os alunos que fazem os eventos Por exemplo assim, a ETEC pede, ela demanda que vocês façam um trabalho Vocês vão ter que se virar pra fazer A ETEC falou que vai ter a feira, a ETEC vai reservar a escola, vai abrir, vai divulgar E vocês que vão fazer todo o trabalho lá dentro Por isso que é um pouquinho caro, sabe, porque todos os alunos têm que dar dinheiro Porque se for só um aluno pra fazer um trabalho vai ficar muito caro Eu me lembro que a minha amiga, ela fez um trabalho, né, de gastronomia, tá, um evento E ela gostou mais de 600 reais pra fazer os pães, pra fazer o, sabe, porque ela queria fazer sozinha Mas saiu muito caro pra ela Não é todo mundo que tem 600 reais assim pra fazer um evento, né, ela tinha e ela fez Então por isso que os eventos, né, geralmente tem que ser assim em grupo Tem que ter essa cooperação de todos os alunos E a ETEC geralmente ela não paga, sabe, ela não dá dinheiro pra você fazer os eventos Você que tem que fazer com o seu dinheiro Mas os eventos geralmente são só uma vez no ano Tipo, não é várias vezes no ano Enfim, esse foi o vídeo respondendo essa pergunta que fizeram pra mim Beijos, Giovana Silva E qualquer dúvida, coloca nos comentários Um beijo a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau